Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e olha só, vamos falar um pouco sobre ChatGPT e Gemini, Gemini da Google, tá? Então assim, qual que é a vantagem de um, qual a vantagem do outro, como que é o design um do outro e falar um pouquinho sobre eles e também fazer um comparativo aqui, vamos colocar um textinho em um e colocar o mesmo no outro para ver qual desenvolve, entrega para a gente algo melhor, mais definitivo, tá? Então eu quero mostrar aqui tudo para você agora após a vinheta e antes disso, só quero convidar você, claro, a se inscrever no canal. Gosta de marketing digital, renda extra, inteligência artificial, vários assuntos sobre esses. Se você gosta, tem interesse em acompanhar o canal, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscrever, não te custa nada clicar ali e se inscrever, mas você acaba recebendo conteúdo de valor aí e aumenta seu conhecimento, isso foi muito bom, é muito bom. Então clica aí, se inscreve e vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, já estou aqui no ChatGPT versão 3.5 dele, tá? Vamos usar o gratuito para fazer a comparação certa, né? Um gratuito, outro também é, então vamos lá. Aqui eu já peguei aqui, já tinha colocado aqui, ó, crie para mim um post falando sobre como vender na internet usando o WhatsApp. Como exemplo, ele já escreveu aqui o ChatGPT, tá? Para mim aqui, ó, adiantei um pouquinho para nós não fazer o vídeo ficar longo, tá? Porque ninguém gosta, né? Coloca um vídeo mais curto e objetivo aqui para você entender só o objetivo do vídeo e tudo mais. Descubra como vender na internet de forma simples e eficaz usando o WhatsApp, com a praticidade e a proximidade que o app oferece. você pode se comunicar diretamente com seus clientes, tirar dúvidas, enviar fotos, vídeos dos produtos e fechar vendas de maneira rápida e segura. Não perca essa oportunidade e tal. Aqui ele fez uma chamada de ação para que a pessoa, né? Então tenha interesse em vender na internet usando o WhatsApp. Já deixou aqui também as hashtags, tá? Eu simplesmente só coloquei isso aqui, tá? Só coloquei isso aqui, aqui. Tem a opção também aqui de editar, tá? Nós temos a opção de editar e também no aplicativo, agora ficou legal o ChatGPT, porque ele tem a opção também de você conversar com o ChatGPT, tá? Até coloquei aqui no... eu deixei um vídeozinho nos Stories aqui, no Shorts, desculpa, no Shorts aqui do YouTube, tem um vídeozinho aí falando, mas eu vou fazer também um vídeo mostrando como você conversa com o ChatGPT, tá? Então se inscreve no canal para você não perder esse vídeo aí e ver como fazer para funcionar dessa forma aí para você também. Então pode ver que aqui, ó, aqui você também pode escutar, tá? Ó, consegue escutar, né? Vamos clicar ali para não ver. Aqui temos que escolher a voz. Beleza. Aqui se é para uso pessoal ou profissional, né? Empresas. E pronto, olha só aqui, ó. Já vem para essa nova aba aqui. Você vê que, claro... Deixa eu colocar aqui, traduzir para português, cadê? Então aqui a gente pode colocar textos, tá? Olha só. Você pode estar colocando aqui ó, o texto que eu já coloquei lá, na verdade no ChatGPT, cadê? Aqui, ó. Por exemplo, essa resposta aqui ó, vou copiar. Eu posso estar colocando aqui ó, para que ele leia, tá? Para que ela leia no caso. Descubra como vender na internet de forma simples e eficaz usando o WhatsApp. Com a praticidade e a proximidade que o app oferece, você pode se comunicar diretamente com... Legal. Então nessa versão aqui tem o gerador de voz, DIA também, né? Aqui ó, gerador de voz, tá? Então tem o gerador de voz, bastante coisa bacana aqui. Deixa eu voltar aqui agora. Você viu que tem aqui o gerador de voz, né? Então se você clicar aqui no playzinho, está configurado lá no site. Olha aqui, ele já vai ler daqui ó. Aqui está o post. Descubra como vender na internet de forma simples e eficaz. Você também vai conseguir, depois que configurou, na primeira vez aqui, clicando aqui, foi para o outro site, configurou aí, para ali ler, ele já fica aqui ó, pronto aqui para os seus próximos postes, tá? Então se por exemplo, eu clicar aqui, vamos achar um outro aqui. Ó, se eu clicar aqui ó, também aqui também tem ó. Ó, e aparece aqui ó. Transforme seu lar em um refúgio acolhedor com o nosso jardim de inverno. Se a gente quiser abrir aqui ó, se a gente quiser abrir aqui ó. Aqui a gente fecha, desliga. Deixa eu ver aqui. Aqui você muda as vozes, né? Você pode estar escolhendo outras vozes, né? Com esquadrias de alumínio de alta. Aí ó. Tá, então. Ó, eu volto aqui ó. E deixa eu ficar naquela que já estava aqui, tá? Aqui então, você já abre, né? O sitezinho aqui ó. Para você já configurar aí como se deseja. Descubra a beleza e funcionalidade que pode... Legal. Então, um pouco do chat GPT, mais ou menos é isso aí. Vocês com certeza já estão usando o chat GPT aqui. E já está ciente de como que ele funciona, tá? Agora tá, vamos agora aqui para o Gemini. Já está aqui do lado. O Gemini, tá? E eu vou colocar... Ah, claro. Vou pegar aqui ó. Cadê? Como vender essa aqui. Vou pegar o mesmo texto, né? Vou pegar o mesmo texto para nós testarmos aqui. Muito bem. Estamos aqui na plataforma, então na Gemini aqui. Eu já uso também, né? Para fazer algumas pesquisas e tudo mais. E eu vou colocar agora aqui o texto. Vamos colocar o mesmo texto aqui. E vamos lá. Você dá o enviar. Você pode estar colocando aqui. Enviar imagem, né? Pode fazer o upload de uma imagem. Usar um microfone e tudo mais. Olha que legal aqui que é essa plataforma Gemini nessas opções gratuitas, ó. Venda com WhatsApp, ó. WhatsApp se tornou uma ferramenta poderosa para vendas online. Com mais de 2 milhões de usuários ativos, é uma oportunidade incrível para alcançar novos clientes e impulsionar seu negócio. Neste post você vai aprender. Olha aqui, ele deu bem mais detalhado, olha só. Muito mais detalhado, ó. Compara aqui, ó. Curto, né? Descubra e tal. Tudo bem que, né? Vem hashtag, bonitinho e tal, né? Mas, olha só aqui. Mais detalhado, tá? Você também pode ouvir, né? Também. Venda mais com WhatsApp. O WhatsApp se tornou uma ferramenta. Você também pode ouvir. Também igual lá no... No chat de APT. Você também consegue usar. Consegue compartilhar agora. Consegue modificar a resposta, se caso quiser. Olha, clicando aqui, ó. Ó, mais curta. Então, se eu clicar aqui, ó. Mais curta. Vamos colocar lá. Vai ficar mais curta, objetiva, né? Eu já prefiro também. Às vezes, para quando é post ou anúncios. Mas, se seja mais objetivo, ó. Agora foi mais curto, né? Ainda a gente pode também configurar mais aqui, ó. Mais informal, mais simples, mais longo, mais curto, mais profissional. Você escolhe aqui também, né? Qual que é o tipo que você deseja aqui, tá? Então, ó. É uma vantagem bem legal isso aqui, tá? Isso aqui é uma opção bem bacana. Compartilhar. É, checar a resposta no Google, né? Então, tem mais aqui as opções de mais. Você pode estar copiando. Aqui, você pode estar fazendo o upload de uma imagem. Vamos pegar como exemplo aqui alguma coisa. Vamos ver isso aqui se vai. Digite uma pergunta ou comando. É, vou colocar alguma coisa aqui. Sobre o que é este post. Vamos ver se vai saber falar. Primeiro, respondeu em inglês aqui, né? Mas, vamos ver aqui se temos como se traduzir, né? A imagem que você nos enviou é uma propaganda de uma ferramenta chamada Robotelegram Pro. Esta ferramenta, olha que legal, cara. Então, olha que massa. Você colocar uma imagem aqui e ele vai te dizer sobre o que é, tá? Ou, vou colocar aqui, ó. Deixa eu fazer um teste agora. Isso aqui é um teste, pessoal. Deixa eu fazer só um testezinho aqui, ó. Aqui, ó. Crie para mim uma copy. Uma copy para este produto. Podia-se muito mais, usar muito mais a inteligência aqui, né? Podia-se usar uma copy usando os efeitos de AIDA, né? Para ficar, para convencer mais. Uma copy matadora. Para que aumente minhas vendas. Mas, vamos colocar aqui, este aqui, só para ver o que vai dar aqui. Enquanto vai gerando aqui, olha só, pessoal. Ah, não. Ele já pegou aqui, ó. Robotelegram Pro. Aumente suas vendas. Automatize seu negócio. Ah, ele pegou do robotelegram. Ah, não. Tá. Vamos fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Sobre. Como que eu coloquei ele? Deixa eu ver aqui. Sobre. O que é este post. Enquanto ele vai buscando aqui, pessoal. Já citar aqui. E falar para vocês que. Vou estar deixando aqui no link. Alguns. Alguns desses conteúdos. Que são interessantes para vocês, tá? O bom mesmo é deixar ela na linguagem padrão, né? Olha aqui. Ela já resolveu aqui. Respondeu em português até. Mas não falou sobre o produto certo, né? Que é a filha do Shopee. A imagem enviada é um anúncio sobre um curso online chamado Domine. O Instagram. Olha aí. Talvez. Talvez esse fundo dessa imagem seria sobre esse produto. Ele foi editado, né? Pode até ter ligação, sim. Mas, enfim. Viu que você vê aqui. Dá para você criar aqui. Coisas bem legais. Aqui usando essa ferramenta. Tá? Aqui do. Do Gemini, né? Então, temos aqui a opção de nova conversa. Se você quiser criar uma nova conversa aqui, ó. Tá? Não quero. Quero voltar. Daí eu volto aqui, ó. Para o que eu já estava usando. Apagar as conversas. E clique aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Então, você quer apagar. Clica aqui para apagar. Você consegue colocar a imagem e conversar. Consegue conversar com áudio, né? Olha aí. Vamos ver aqui, ó. Olá, Gemini. Você se considera uma ferramenta melhor ou pior do que o ChatGPT? Ah, ele... Não. Ele colocou o Jaime. Eu sou o Bird. Um modelo de linguagem grande da Google IA. Eu não me considero melhor ou pior do que o ChatGPT, pois ambos temos diferentes pontos fortes e fracos. Aqui estão algumas das minhas vantagens. Olha que legal, ó. Eu tenho acesso a pesquisas do Google. Posso fornecer informações atualizadas sobre diversos tópicos. Ah, legal. Então, objetivo. Bem bacana aqui, ó, tá? Temos aqui as configurações, que são poucas coisinhas, né? Aqui. Respostas, tempos reais, atividades, tal, tal, tal. O Gemini, então. Essa aqui é uma outra plataforma que você pode... Não sei se você já sabia. E pode estar começando a usar também, tá? Junto aí, talvez, com o ChatGPT. Muito bem, muito bem, pessoal. Quis mostrar, então, aí o Gemini junto com o ChatGPT. Os dois, como que eles funcionam. Um pouquinho só é sobre eles. O que vale é você acessar essas duas plataformas e fazer os seus testes. Para você que é melhor... O que é melhor? Por que é melhor fazer os seus testes? Porque cada um usa para um tipo de segmento. Você vai usar para uma área de serviço de produto físico ou um produto digital. Um vai usar para a sua empresa. Então, cada um vai utilizar da forma que trabalha, para seu nicho. E, claro, depois faz sua escolha. Qual delas se adequada melhor, responde melhor. E até mesmo se encaixa melhor aí para o seu segmento, tá ok? Mas espero ter ajudado também, claro, de alguma forma. Deixa seu like aí, ajuda o canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui.